Qual a primeira coisa que a gente faz quando a gente acorda aqui em Vancouver? Tomar café. Aonde? Com o Tim Hortons. Qual a chance daquela bebida com abóbora ser boa? E o transporte público aqui em Vancouver é um dos melhores do mundo. Bem fácil de usar. Você pode comprar também o monthly pass. Só que aqui o que vai acontecer, a gente vai botar um mapa aqui, né? São por zonas. Tem zona 1, zona 2 e zona 3. Quanto mais distante você tá do centro, um pouquinho mais caro você vai pagar. Você também consegue comprar o passe diário. E todos os valores a gente vai colocar aqui, atualizado, pra gente não falar nada errado aqui agora na câmera. E todos esses passes valem tanto pro SkyTrain e também os ferries pra você atravessar a ilha. Pra Upper North Vancouver, que é onde normalmente as casas de família ficam. Outra coisa que a gente vê aqui bastante, é que o metrô nunca atrasa. O SkyTrain. Metrô, é estranho falar SkyTrain, não falar metrô. O SkyTrain nunca atrasa. Ônibus, nem nada do tipo. Eles tem um reloginho ali falando que vai chegar daqui dois minutos. Daqui dois minutos você vai tá aqui, certeza. Vamos pra viagem. Duas estações. Três minutos. Três minutos, tipo. Eu gostei. Você faz isso muito certo. Pedro quer comer. Eu quero visitar a torre. Aqui em Vancouver tem uma torre, não é tão alta que nem a Centaur. Mas é uma torre. Mas ainda é uma torre. Olha essa vista. E sem querer, a gente encontrou o melhor mapa pra explicar pra vocês como Vancouver funciona. Aqui é o centro da cidade e sempre pensam em Vancouver como zona 1, zona 2 e zona 3. Isso pro transporte público. O centro, onde estão as maiorias das residências, zona 1. Zona 2, normalmente, o norte de Vancouver. E um pouco pra cá, que também são as casas de família aqui em norte de Vancouver. E a zona 3, que é pra lá, que é onde normalmente a galera não vai muito. Então você vai ficar mais ou menos na zona 1 ou zona 2. Pra cá, pro norte, você vai ficar pulando o bridge. Pra cá, se você tem Deep Cove, são lugares que vocês têm que conhecer. Aqui é o Stanley Park, onde eu e o Pedro... Onde eu e o Pedro, a gente tava andando de skate ontem, antes de ontem. A gente tava andando de skate um desses dias. Aqui foi onde a gente veio assistir os joint rock ontem. E o legal é que tá aqui em cima, que dá pra mostrar cada ponto que eu falei. Que nem aqui, é North Vancouver. Não importa onde a gente vai, a gente sempre acaba em sushi. E não que isso seja um problema. E a mágica. Cheers! Ah, em todo lugar há água de graça aqui no Canadá. Agora a gente tá indo pra festa da Islec. Welcome, buddy. Que é a festa de boas-vindas exclusiva pros alunos da Islec. Aparentemente a gente vai ter cerveja e hambúrguer de graça para os novos estudantes. Das 6 às 8. São 6 e meia. Temos 1 hora e meia pra comer hambúrguer e cerveja de graça. Você não acha da hora esse de lá fechar um outro bloco, tá? Fazendo o transamento dos novos estudantes. Cara, sensacional isso, né? Muito sensacional. Tem sinuca dentro do meu bolo de graça, cerveja de graça. Não, mas a cerveja é pra quem é mais de lá. É, a maior de lá de aqui no Canadá é 19 anos lá em todos os planos que nem no Brasil. Mário que faz de frascuração, então? Bora, muito de lá. Ah, e tem a identificação de cabra estudante. Pra ele saber seu nome e você se informar. Faz essa, faz essa. Essa festa é muito legal pra gente fazer a galera. É, acho que a gente tá ficando muito velho, né? A gente tá indo embora, a gente vai acordar seda amanhã. Vai acordar seda. Isso, tá tudo por no dia de hoje? Tudo por hoje. Bora. Você acha que tá frio? Tá. 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 Tchau, tchau.